E a partir de agora nós vamos entrevistar o candidato à reeleição para prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto do PSDB. Isso aí, boa noite candidato, bem-vindo aqui a TV em Tempo. Olha, hoje nós vamos ter, além da minha pergunta inicial, a participação da plateia que eu vou pedir para mostrar agora ali naquela câmera. Porque nós da TV em Tempo acreditamos que o mais importante, que é a pergunta de um jornalista como eu, é a pergunta do eleitor. Quisemos promover um olho no olho entre quem vota e o candidato. Por isso temos hoje uma plateia aqui de 15 jovens que vão junto comigo fazer essa entrevista com o senhor candidato. Vamos sortear 5 pessoas por causa do tempo. O nosso eleitor vai ter 30 segundos, cada um de vocês, para perguntar ao candidato. E ele vai responder em 2 minutos. Tudo bem para o senhor? Muito bem. Belo formato, viu? Obrigada, obrigada. Bom, para começar essa sabatina, eu vou fazer a minha perguntinha de jornalista. Bom, na votação do primeiro turno, candidato, nós tivemos 43.338 votos brancos, 69.343 votos nulos, 108 mil abstenções. No total, mais de 220 mil eleitores decidiram que não iam opinar, que não iam contribuir com esse momento histórico. Esses números estão até aqui, se o senhor quiser conferir, a gente pegou, claro, do site do TRE. Agora, isso quer dizer muita desilusão do eleitor em relação à classe política. O senhor que é um político histórico do nosso Estado, como fazer para mudar a opinião desses mais de 220 mil eleitores? Acreditar de novo nos políticos? Sem dúvida. E alguém como eu, que tem 38 anos de vida pública, sem uma rasura, jamais envolvida em nada que significasse desonestidade. Agora, quem se envolve nisso, ou quem faz campanha com leviandade, isso tudo vai aumentando o nível de descrença da população. Eu estou muito seguro de que não se pode consolidar uma democracia sem se ter crença em quem faz política. As pessoas que fazem política têm que procurar se aperfeiçoar, se reinventar, para ela estar à altura da expectativa popular. Lá em São Paulo, por exemplo, percentualmente foi muito pior do que isso. Lá é muito mais preocupante ainda. E aqui eu espero que a gente consiga, neste segundo turno, já dar um bom exemplo, ainda é tempo, de fazer campanha de propostas, evitar os ataques pessoais, os ataques familiares, isso tudo não leva ninguém para lugar nenhum. Simplesmente se preocupar com o que é o futuro de Manaus. E quero ver o tempo ali, tá? Um minuto aí, você ainda tem um minuto. Melhorar a figura da política no Brasil, né? Vamos lá. Sem política não tem democracia. E não tem democracia com uma política de baixo nível, como essa que a gente vê, com lava-jato, com maus caminhos, com tudo que a gente tem visto aqui. Então é nós procurarmos conscientizar ambos, sociedade e pessoas públicas. Sociedade de que tem que melhorar mesmo. E pessoas públicas de que elas têm que se colocar à altura dos desafios do futuro. A pior coisa é não ter democracia. Democracia só subsiste com política saudável, com política honrada. Eu me lembro quando eu era criança, ainda tem tempo de falar lá, e um ministro na minha casa. Minha mãe dizia, nada de briga, nada de correria, vem o senhor ministro. Hoje qualquer um é ministro, é por aí. Eu dispenso o tempo. Ok, tudo bem. Eu vou passar aqui na sua frente para pegar a nossa urna, né? Estamos ao vivo aqui pela TV em tempo. Eu vou pedir que o senhor sorteie, então, o nosso primeiro eleitor que vai fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Quem é candidato? É o número 14. Quem é o 14? Pode levantar. Eu coloco ali? Isso, pode colocar ali. A Karina levou. Pode se identificar. Boa noite. Eu sou o Alas Almeida, moro no Viver Melhor 4. Prefeito, senhor candidato, perdão. Se o senhor for reeleito, qual é o seu plano emergencial para o trânsito de Manaus? Trânsito? A gente tem que ligar transporte a trânsito. Muito obrigado pela sua pergunta. Quando eu fui prefeito da outra vez, era só transporte. A gente resolveu. Agora é trânsito, sobretudo. Então, nós temos que fazer intervenções viárias enormes. E vou lhe dar o exemplo. A minha proposta é o BRT. Estamos bem avançados com o governo federal. Bem avançados. O BRT não é uma coisa simples. Como algumas pessoas dizem. Ah, eu pego 200 milhões aqui. Primeiro que não tem esse dinheiro na prefeitura. Tem que ser dinheiro do governo federal. Estamos bem avançados com o governo federal nisso. O BRT precisa de sete terminais de integração, quatro estações de conexão e diversos viadutos de passagem de nível. O total, 1 bilhão e 200 milhões a preço de hoje. Então, a gente tem que procurar compreender que é preciso essa parceria com o governo federal que eu fui buscar. E por isso, o meu vice, que é o deputado Marcos Rota. Eu vou ficar fugindo daqui para o outro tempo lá. Então, o BRT tem outras hipóteses. Mas o BRT é a mais barata das eficazes. Uma coisa é verdade. Esse sistema que está aí, ele está esgotado. A gente melhora aqui, melhora lá, faz uma mexida técnica, faz uma alça não sei onde. Mas este sistema está esgotado. A gente precisa alçar Manaus a um patamar de muito mais evolução tecnológica, de muito mais cuidados, enfim. Eu ia esquecendo. Tem as desapropriações. A gente tem que alargar as avenidas. Tem a faixa segregada aqui. Tem que alargar avenidas para poder evitar os problemas que uma solução poderia apontar. Dá tempo demais. Ok. Eu sou super cuidadoso com essa história. Porque a pior coisa que você está falando, 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 perde o controle. De repente, bem, 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 bem. Eu não gosto dessa bomba, não. 30 segundos. Pois é. O bastante para dizer que com as desapropriações que custam caro, nós teremos o corredor norte-sul e leste-sul. Isso será um grande avanço, um grande avanço sim, mas com as desapropriações que a gente tem que fazer com muita pressa, com muita pressão sobre o nosso procureiro de vida dos municípios. Fazer, enfim, algo que seja uma obra completa. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Vamos ao próximo. O próximo eleitor está aqui do seu lado mesmo. Vamos lá sortear? Será que está do meu lado? Número 11. E quem é o número 11? Opa. Eu sou supersticioso. Eu sempre acredito em múltiplo de três, nunca sorti um ainda. Ah, é? Vamos lá. Você pode se identificar e falar o bairro. Boa noite, candidata. Ou não. Eu chamo Miquês e Pedro Osas, sou do bairro Chapada. A minha pergunta é, quais os projetos que pretende implantar ou melhorar na classe estudantil? Olha, eu me preocupo muito com o emprego, me preocupo mais ainda com a empregabilidade. O emprego é assim, tem a vaga ou não tem a vaga. A empregabilidade é, há condição de alguém assumir aquela vaga ou não há. Então, o que é que eu faço? Nós estamos com 110 mil bolsistas entre Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas. Vamos entrar, se Deus quiser, com a vitória que a gente imagina que Deus nos dará e o povo referentando isso, nós vamos entrar com a Bolsa Informática. Então, isso aí é preparar as nossas pessoas para elas se alçarem a melhores salários, porque o que dá salário é o conhecimento. Aí, nós temos essa velha proposta antiga, cansada, do meu primeiro emprego. Eu prefiro uma outra, mais ousada. Empreendedorismo. Então, minha primeira empresa, financiada pelo FUNIPEC da Prefeitura, com isenção de impostos e taxas municipais, e podendo chegar a jovens que vão até 35 anos, sem deixarmos de financiar os que têm mais do que isso. No outro programa, fizemos isso com os camelôs, por exemplo, estão eles aí. Estamos lutando muito, tem mais de 100 milhões investidos aí. Então, nós temos, na minha primeira empresa, a possibilidade de nós despertarmos esse animal da competição, esse animal que todos nós temos dentro de nós, esse animal saudável da competição e da geração de empregos. Agora, se a gente pensa também que o meu primeiro emprego é complicado, eu digo assim, eu tenho 1.600 pessoas empregadas, provisoriamente, ou seja, no estágio remunerado. Quando é uma pessoa que estuda engenharia, ele vai trabalhar no núcleo de engenharia de alguma secretaria. Quando é direito, vai para o núcleo de direito de outra secretaria qualquer. Eu espero ter te respondido. Muito obrigado. Desejo a você muita sorte e seja muito feliz. Te cumprimento. Obrigado. Vamos à próxima pergunta, temos mais de 3. Agora tem que sair múltiplo de 3, né? Vamos lá. Saiu, olha. 60. Múltiplo de 3, hein? Então. É o 9, na verdade, né? É o 9, também é múltiplo de 3. Esse 6 é bom porque ele é bom de cabeça para baixo, cabeça para cima. O número 9, quem é o 9? Pode levantar. Boa noite, candidato. Meu nome é Renato. Minha pergunta é, vemos muitas pessoas despreparadas assumindo cargos importantes na política. A minha pergunta é, o que o senhor fará para mudar esse cenário, para acabar com a troca de favores e colocando pessoas incapazes e fazendo trabalhos ineficientes para cargos públicos? Poxa, Renato, eu fico feliz de ouvir isso porque acabou o primeiro turno, ficou aquela história de gente jovem, inclusive, achando que ganhar a eleição é juntar fulano, beltrano, ciclano, armar um exército de soldadinhos, enfim. Eu só acredito no povo. Minhas grandes eleições foram disputadas, todo mundo contra, eu acho uma maravilha isso. Quanto mais eu mergulho no povo, mais eu volto com as minhas energias reabastecidas. Mergulho nas minhas águas internas mais densas, mais profundas e volto forte, volto renovado, enfim. Eu nunca fiz essa conta de soldadinhos. E, portanto, o que é o resultado de uma política de conchavos? É você ter que prometer secretaria para um, secretaria para outro. Eu reduzi as secretarias para 20. Aí, de repente, vão ter que aumentar para 60? Eu não. Se eu puder, eu reduzo para menos. Jamais nomeei quem quer que fosse no meu governo porque era do partido tal, porque ia ter o apoio tal. Não. Eu aceito os apoios em cima de projetos e não abro um milímetro disso. Há pessoas no meu governo que têm filiação partidária ou que não têm. Mas nenhuma delas está lá porque tem filiação partidária. E nenhum partido é dono de nenhuma vaga na minha secretaria. Eu não fatio secretarias, eu não loteio cargos, eu não faço nada parecido com essa concessão que eu julgo indecorosa. Ela não ajuda. Depois vai governar como? Você não tem mãos livres. Eu procuro governar com mãos livres. Não tenho tutores. Nunca ninguém colocou a mão no meu ombro dizendo assim, esse menino aqui, eu já fui menino, né? Esse menino aqui merece, não sei o quê. Não tem isso. Então, nesse pulsozinho aqui, ninguém pega. É a independência o tempo inteiro, a mesma que me fez lutar por democracia por 21 anos, que me fez enfrentar um semideus da época, que era o presidente Lula, durante oito anos como líder das oposições no Senado. Eu sabia que aquilo dificultaria a minha reeleição ao Senado, mas eu fiquei ali. Ruindo ali o mal da peia. Mas fiquei, porque era a minha convicção. Então, eu sou alguém que faz política por convicção e por nenhuma outra razão. E me orgulho muito de ter essa trajetória. Eu ia te abraçar. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. Mais um eleitor aqui, ao vivo. 60 não vale, né? Não, então agora é o 8. Quem é o número 8, por favor, pode levantar. A Karina vai levar ali. Oito é ele ali, por favor. Obrigado. Com licença. Boa noite, prefeito. Meu nome é o Patrick e mora no bairro Japim. A minha pergunta é sobre o transporte coletivo, né? Você falou que vai implantar o BRT e até implantarem o BRT a gente vai utilizar o ônibus. Então, quais são as suas propostas para melhorar o ônibus, tanto na qualidade quanto na segurança? Olha, eu tive uma luta muito danada porque eu entendi, não que fosse injusto reajustar a tarifa. Eu achei que era injusto tirar a crise das costas dos empresários de ônibus e colocar na costa do desempregado. Eu digo, aí não havia força humana que me obrigasse a assinar um decreto que majorasse essa tarifa e não assinei. Diz que não assinava e não assinei. Agora, eles precisam renovar a frota por parte deles. Temos que ter mais ônibus com porta à esquerda. Nós temos que trabalhar o transporte coletivo tecnicamente como nós fazemos. Nós fizemos o consórcio operacional. Nós fizemos o centro de controle de operações. Nós temos hoje a bilhetagem eletrônica. Nós temos hoje a recarga a bordo. Os ônibus, vamos falar de segurança, eles têm hoje todas as câmeras de segurança. Todos eles têm. E eles têm uma possibilidade técnica de um motorista falar com a central. Ele pode dizer antes, está vendo, está desenhando um assalto. Ele liga, olha, estou sendo assaltado aqui. Essas câmeras estão à disposição da polícia. Estão à disposição da polícia. E a gente entende que é a contribuição que a gente pode dar. Segurança. Iluminar a LED, como estou fazendo. Não havia LED antes, eu nem entendo o porquê. Se é a melhor iluminação. Se você tem dinheiro, que é da conta de luz de cada um de nós aqui, para iluminar LED, por que faziam com aquela luz amarelinha? Eu não consigo entender. Então nós fazemos resgate de logradores públicos, de praças, de aparelhos de esporte, para entregar às famílias e tirar das mãos de pessoas que são do mal. E a segurança pública é um dever do governo do Estado. Eu não me furto a participar. Quero implantar 900 câmeras mais de segurança para ajudar a política de segurança do governo do Estado. Onde eu acho que falta liderança. O governador Melo não lidera o seu Estado. Ele não comanda a sua polícia. São duas boas polícias. Ele não faz por onde merecer o meu apreço por aí. Então, mas na minha parte, eu vou fazer. Aqui está o meu alcance. Adoraria mandar na polícia. Ia ficar muito ruim para o pessoal roubar aqui, se eu fosse o dono da polícia. Obrigado. Então vamos à última pergunta, prefeito. Aqui, por favor. Por favor, vamos sortear. Aqui, a última. É o quinto eleitor dessa noite. Tudo que é bom, dura pouco, né? É rapidinho, né? Agora deu o nove. Nove, nove. Quem é o nove? Obrigado. É o seis. Seis, é o seis, desculpa. É verdade, é o seis. Boa noite, candidato. Boa noite. Sou Vanessa, eu moro no bairro de Apinho. Obviamente, todos os pré-candidatos prometem melhorar a educação, saúde, transporte, segurança. Dessas todas, qual seria a sua prioridade? Olha, Manaus é tão urgente que ela exige várias prioridades. Por exemplo, nós melhoramos a educação. E não foi construído grandes escolas, nada disso, que a gente não tinha recurso para isso. Foi pagando bem o professor. Enquanto o Estado parava de pagar até os salários, nós reajustamos os professores. E 27 mil, quase 28 mil servidores nossos, inclusive com ganhos reais em relação à inflação. Nós saímos de uma posição, valorizando o professor, fazendo com que a evasão escolar fosse reduzida, através de uma política assim, que o aluno começa a faltar, a gente vai na casa dele para saber o que está havendo. Era 6% da evasão escolar, passou para 2%. E depois nós temos um projeto que é assim, nós investimos na pedagogia, investimos fortemente nisso. E o resultado foi que nós estávamos em uma posição no IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, péssima, era vigiado em terceiro, foi para o vigésimo primeiro, ou vigésimo, uma coisa assim. Nós estamos em décimo primeiro. Foi uma grande conquista, elogiada pela revista Veja, pela revista Exame. Eu sei que falta muito ainda. Inclusive, eu espero obter recursos internacionais, que não foram favorecidos a nós pelo governo federal anterior. Eu espero, pelo Proemem, espero poder investir em 26 escolas, que reduzirão os aluguéis em 50% mais ou menos. E com isso a gente vai dar mais comodidade. Mas com esses professores que eu tenho, com a equipe pedagógica que nós temos, ainda que a gente desse aula numa tenda, eu faço fé no taco deles. Nós iremos avançar no IDEB, porque há uma motivação nossa, educação é prioridade. Há outras, todas são prioridade, mas educação é minha paixão. Obrigada. Ótimo abraço, obrigado. Olha, você pode agora sortear o nosso último eleitor, que vai fazer perguntas ao vivo hoje aqui. Olha, múltiplo de três, está vendo? Só lembrando que nós estamos entrevistando o candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto, pelo PSDB. E agora, vamos lá, o número 15, pode levantar, pega o microfone, por favor. Vamos fazer a pergunta rapidamente. Obrigado. Obrigado, candidato. Eu chamo o Marcos Felipe, eu sou governador do bairro de Petrópolis. Minha pergunta é a respeito das praças e parques da cidade de Manaus. A gente vê que tem algumas que enfrentam graves problemas que envolvem iluminação, segurança, estrutura. E eu queria saber, se o senhor for reeleito, o que o senhor pretende fazer com relação à melhoria desses lugares? Olha só, entre praças novas e praças refeitas, nós temos 26, praticamente todas com academias ao ar livre. Algumas, nem tanto. Mas nós temos academias ao ar livre, nós temos vários espaços que são espaços de lazer. E junto, eu penso muito assim, no jovem, penso em todas as idades. Nós temos os parques da juventude para os jovens, nós temos, vamos entregar cinco parques da juventude. Três já entregues e dois por entregar. Significa o skate, que é o cara que tem e o jovem. E significa também, nós temos, parou de contar o cronômetro, não? Parou, deu um probleminha aí, eu estou contando aqui. Para mim é melhor, eu vou falando. Só tem mais um minuto, mais um minuto, pode falar. Ah, mais um minuto, eu pensei que ia começar do zero agora. Mas olha só, então... Desculpa, deu um probleminha. Eu penso muito também no paciente de diabetes e no paciente de hipertensão. Ele vai na UBS, pega o remédio dele. Se ele tiver um local para fazer alguma atividade física, ele equilibra essa doença muito tranquilamente. Então, eu entendo que nós temos que investir mais nisso, porque significa aquela velha história. Quando o gato sai, o rato toma conta. Então, nós entregávamos para as famílias esse espaço e procurávamos investir cada mais na modernização de Manaus. Há tempo para dar um abraço. Obrigado. Obrigada. Posso comentar o pessoal? Pode, pode ser. Essa foi a entrevista com o candidato Arthur Virgílio Neto. A gente volta amanhã com a entrevista com o candidato Marcelo Ramos, do PR. Uma ótima noite para você. Obrigada. 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 Obrigada.